Pai de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Você que tá na dúvida de dar um presente pra seu pai Olha só que novidade a gente trouxe pra você Esse carrão Adquira o Maracap por apenas 10 reais Você pode dar um de presente pro seu pai Uma SW4 O que é que é pra comprar de presente no dia dos pais? Um carro Você quer dar um presente pro papai? Vem com você no Maracap Uma SW4 É uma SW4 no quarto prêmio E mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio Além de 20 rodadas de mil reais Tudo com tripla chance, mas riscadinha por 10 reais Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo E ajude o Hospital do Câncer com o Maracap